Beleza, porração, pancada louca, vai chacoalhando assim ao vivo Costurou a cabecinha Esse sim faz a festa Encontrei um véi no salão, e o véi dançava demais Encontrei um véi no salão, e o véi dançava demais O véi é duro demais, não respeita nem os rapazes Esse véi é duro demais, não respeita nem os rapazes O véi é duro demais, não respeita nem os rapazes Esse véi é duro demais, não respeita nem os rapazes Por isso que eu falo, respeito o véi Por isso que eu falo, respeito o véi É por isso que eu digo, respeito o véi É sucesso total Encontrei um véi no salão, e o véi dançava demais Encontrei um véi no salão, esse véi dançava demais Encontrei um véi no salão, e o véi dançava demais Encontrei um véi no salão, esse véi dançava demais O véi é duro demais, não respeita nem os rapazes Esse véi dançava demais, não respeita nem os rapazes Por isso que eu falo, respeito o véi Por isso que eu falo, respeito o véi É por isso que eu digo, respeito o véi Por isso que eu falo, respeito o véi Por isso que eu falo, respeito o véi Por isso que eu falo, respeito o véi É por isso que eu falo, respeito o véi É por isso que eu falo, respeito o véi E essa música é de autores do meu grande parceiro Ulisses Carmosso, lá de Natividade Toca que é sucesso, meu patrão Esse sim faz a festa Mas parem de me atormentar Mas parem que o silengo lengo No zap zap você me iludiu Sofri bastante, agora quero ser seu fiel amor Mas parem de me atormentar Mas parem que o silengo lengo No zap zap você me iludiu Sofri bastante, agora quero ser seu fiel amor Ô Isabela, ô Isabela Você é a mais linda e mais bela Ô Isabela, ô Isabela É você, é você que eu quero Ô Isabela, ô Isabela Você é a mais linda e mais bela Ô Isabela, ô Isabela É você, é você que eu quero Fala senhor, cabeceira senhora Fala só, pancada louca É sucesso total Já caiu, meu patrão Mas parem de me atormentar Mas parem que o silengo lengo No zap zap você me iludiu Sofri bastante, agora quero ser seu fiel amor Mas parem de me atormentar Mas parem que o silengo lengo No zap zap você me iludiu Sofri bastante, agora quero ser seu fiel amor Ô Isabela, ô Isabela Você é a mais linda e mais bela Ô Isabela, ô Isabela É você, é você que eu quero Ô Isabela, ô Isabela Você é a mais linda e mais bela Ô Isabela, ô Isabela É você, é você que eu quero Volta simbora sim com certeza Porrozão, pancada louca Quero mandar luta especial Pra toda a nação forrozeira De natividade do Tocantins e região Segurou o lixo do escarboso, meu patrão É porrozão, pancada louca Vão os olhos rasos da água Fiquei sozinho aqui Um relanjo atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Tentando alcançar Ninguém me viu assinando Pedindo pra parar Com os olhos rasos da água Fiquei sozinho aqui Um relanjo atrasou Na hora de partir Queria ir com ela Eu não queria ficar Minha vontade era grande E com ela viajar Com os olhos rasos da água Com os olhos rasos da água Fiquei sozinho aqui Fiquei sozinho aqui Com os olhos rasos da água 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 Fiquei sozinho aqui Com os olhos rasos da água Com os olhos rasos da água Fiquei sozinho aqui, o relógio atrasou, na hora de partir, queria ir com ela, eu não queria ficar, minha vontade era grande, de com ela viajar, com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui, o relógio atrasou, na hora de partir, com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui, o relógio atrasou, na hora de partir. Eu desliguei meu celular, e fui pra maquiagem, hoje a farra vai ser diferenciada, montado em meu cavalo, com a novinha no pico, quando eu escutei o grito da xerifeu, eu liguei meu celular, e fui pra maquiagem, hoje a farra vai ser diferenciada, montado em meu cavalo, com a novinha no pico, quando eu escutei o grito da xerifeu, cachorro, cachorro, minha mulher fazendo aquele amoroso, cachorro, cachorro, mulher pra todo lado e eu correndo feito louco, cachorro, 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 mulher pra todo lado e eu correndo feito louco, esse sim faz a festa. Eu desliguei meu celular, e fui pra maquiagem, hoje a farra vai ser diferenciada, montado em meu cavalo, com a novinha no pico, quando eu escutei o grito da xerifeu, eu liguei meu celular, e fui pra maquiagem, hoje a farra vai ser diferenciada, montado em meu cavalo, com a novinha no pico, quando eu escutei o grito da xerifeu, cachorro, cachorro, Minha mulher fazendo aquele amoroso cachorro, cachorro Mulher pra todo lado e eu correndo feito louco Cachorro, cachorro Minha mulher fazendo aquele amoroso cachorro, cachorro Mulher pra todo lado e eu correndo feito louco Esse sexo É uma rosa bancada louca, cabeção chacoalhou É uma batata de forró Este sim faz a festa Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Bom pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É uma só porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Bom pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É uma só porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Bom pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É uma só porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Bom pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É uma só porra beijando Barra o senhor, a cabeça é chacoalhão, meu patrão É porra o senhor, pancada louca Barra o senhor, o senhor a cabeça é rochô Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior É a de gente bonita e já tem o seu valor A gente não tem mestre, a gente chama na pressão Se tem fome, diverta e aumenta o som no paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior É a de gente bonita e já tem o seu valor A gente não tem mestre, a gente chama na pressão Se tem fome, diverta e aumenta o som no paredão A galera do interior É foda, vambora, toma uma, vambora, bebê Vambora, a galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora A galera do interior É foda, vambora, toma uma, vambora, bebê Vambora, a galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e já tem o seu valor A gente não tem vestido, a gente chama na pressão Se tem pó, diverta, aumenta o som no paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e já tem o seu valor A gente não tem vestido, a gente chama na pressão Se tem pó, diverta, aumenta o som no paredão A galera do interior, é foda, vambora, toma uma, vambora, bebê, vambora Galera do interior, é foda, arrepenta, bebê, que pra curtir não tem hora A galera do interior, é foda, vambora, toma uma, vambora, bebê, vambora Galera do interior, é foda, arrepenta, bebê, que pra curtir não tem hora Esse sim faz a festa É, tem gente aí, mas eu entro descalço de pinhão, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor manzinho pra não acordar o vizinho Deixa ser delicado é que é pra disfarçar, cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá, não vem pra cá e a cama vai balançar, alguém vai descalviar Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Que foi pesadelo, que não foi nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Que foi pesadelo, que não foi nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais É sucesso total É por rosa ou pancada louca, não é se achar qual é o meu patrão Calma aí É, tem gente aí, mas eu entro descalço de pinhinho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor mansenho pra não acordar, vira e deixar ser delicada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá e a cama vai balançar Alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Se for pensando que não foi nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Se for pensando que não foi nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai ai, ai ai, a mão doçosa é escondido dos seus pais Ai ai, ai ai, a mão doçosa é escondido dos seus pais Ai ai, ai ai, a mão doçosa é escondido dos seus pais É porró, sou pancada louca, rapaz, segurou Eu sei que você fala por aí que não, me jura que é de pé no seu coração E mais na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração, o seu corpo era minha diversão E o nosso combinado era não legal Olha que tá sentindo falta, cama amarrotada, arrumou pela casa O cheiro de amor no ar, e o cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada, tudo que tava errada, aí tá desperrada Tá louca pra me encontrar, então bebe mesmo e procura Olha que tá sentindo falta, cama amarrotada, arrumou pela casa O cheiro de amor no ar, e o cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada, tudo que tava errada, aí tá desperrada Tá louca pra me encontrar, então bebe mesmo e procura Eu sei que você fala por aí que não, me jura que é de pé no seu coração E mais na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração, o seu corpo era minha diversão E o nosso combinado era não legal Olha que tá sentindo falta, cama amarrotada, arrumou pela casa O cheiro de amor no ar, e o cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada, tudo que tava errada, aí tá desperrada Tá louca pra me encontrar, então bebe mesmo e procura Olha que tá sentindo falta, cama amarrotada, arrumou pela casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada, tudo que tava errada, aí tá desperrada Tá louca pra me encontrar, então bebe mesmo e procura Aô, potência Já caiu, cabecinha, alô, cowboy mascarinha Não, 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 não